Bem, nós voltamos, agora com o virador Digão. O Digão, perguntar se você, como eu pergunto para a turma, está tudo bem? Tudo jóia. Acabou que às vezes me vê lá na Inéfra, fazendo o mesmo diário, sentar na cadeira, eu acabo com o professor, eu estou andando aí, tudo bem? Eu digo, se tivesse bem, eu não estava aqui, acabou. Então, mas a maneira de se falar, mas não está tudo bem, quase tudo bem, e daí, Digão? Tudo jóia, Antônio Leite. Obrigado, primeiramente, a oportunidade de estar aqui no seu programa. Leite, a questão que nós estamos aqui hoje, é para esclarecer algumas situações, a população vem nos cobrando muito em relação às atitudes que a Câmara vem tomando, alguns vereadores, e eu estou, até a Poliana está aqui também presente. Grande Poliana, pensei que era uma meninazinha, mudou o penteado. É, mudou radical o penteado. Mas a questão é a seguinte, semana passada nós tentamos protocolar na Câmara Municipal 3,6. A ceia da lousa digital, que o senhor prefeito tentou comprar, agora falou que desistiu. A ceia da questão dos... Vai conseguir desistir ou não? Não, nós não vamos desistir nunca. Não, o prefeito, como é que vai desistir? Então, é isso que eu estou querendo saber também, porque o ato administrativo foi concluído. Foi pago? Não, não foi pago. As lousas vieram, o ato foi concretizado e a empresa quer receber. Já alegou, através dos meios de comunicação todo, que ela quer receber, porque foi concluído. Então, a gente quer saber que atitude que o prefeito vai tomar disso aí. E a ceia é o maior papel do fiscalização do vereador. Mas a licitação não foi perfeita? Foi perfeita. É isso que não dá para entender. É que alguns dias antes a Câmara tentou, ficou um comentário na Câmara que nós teríamos que abrir uma ceia. E no outro dia eu percebi que o prefeito cancelou, como cancelou a questão do carnaval também. Da noite para o dia se resolve as coisas aqui em Taubaté. Então, nós tentamos protocolar essas três ceis e não conseguimos. Vamos tentar conseguir novamente. Uma outra questão, Antônio Leite, que é muito relevante, acho que é muito importante a população saber, é a questão do medicamento em Taubaté. Nós fizemos uma ceia em 2009, a ceia da CERT, da medicação em Taubaté. E foi concluída, a ceia apurou irregularidades no contrato, na formalização, favorecimento, desperdício de medicamento. E agora, recentemente, há uns 20 dias atrás, 15 dias atrás, o Tribunal de Contas também condenou a Prefeitura a pagar uma multa sobre essa questão, apontando as mesmas irregularidades que a comissão, através da ceia, concluiu, os vereadores concluíram. Então, nós estamos mobilizando na Câmara Municipal, também com o apoio da Apoliana, do Vanoni, de outros vereadores, que nós possivelmente poderemos abrir uma comissão processante. Mas só o vereador do PSDB? Não, não, não. A Apoliana é P? PPS. PPS. E tem outros vereadores também, acho que a Câmara tem que dar uma resposta para a população. E eu acho que nós não podemos fazer papel de fantoche perante a população. A gente não pode ser manipulado com as coisas. Tem vereadores responsáveis, vereadores que querem o trabalho decentemente, e nós precisamos dessa resposta para a população. Nós vamos para um intervalo e voltamos já com o vereador Digão.